Boa tarde, que nos acompanha no plenário, que nos acompanha através da TVL, internautas, colegas parlamentares. Primeiramente, queria falar sobre uma entrevista hoje pela manhã com o coordenador do PROCON, Narra de Nereu. Entre as asneiras que falou, disse que eu havia comentado aqui nesta casa que eu fui o criador do Você Com Mais Sinal. Aquele programa criado para fazer politicagem, vereador Sérgio Jacin. Que nós, inclusive, ajudamos na região da Velha, por exemplo, recolhendo inúmeras reclamações formulárias desse projeto para entregar ao PROCON com o intuito de ajudar na captação de subsídios para o PROCON poder cobrar das operadoras os investimentos necessários e as novas antenas, por exemplo. Isso ele não mencionou. Porque fala em politicagem, pois o coordenador também é pré-candidato do PSDB. E nos tem aqui como rivais e não parceiros, infelizmente. Porque todos sabem o quanto temos cobrado soluções para os problemas da telefone em Blumenau, onde tem muitas vezes cobrado aqui soluções e não bastasse isso essa casa. Deu grandes contribuições para tentar resolver os problemas da telefone em Blumenau. Alterou legislações, tratou dos problemas com as empresas, realizou audiência pública. Inúmeros vereadores fizeram suas cobranças via requerimentos nessa casa. Tivemos, inclusive, audiência pública para tratar do assunto. A deputada Ana Paula também encaminhou as demandas pela LESC, por exemplo. Cobramos atenção do Ministério Público, quando, através das associações moradoras da Velha, por exemplo, fizemos inúmeras cobranças, processos contra as operadoras existindo no MP. Enfim, então caminha, coordenador do PROCON, é bom você caminhar. Caminhar para fazer, de fato, alguma coisa, respeitando o trabalho dos vereadores desta casa e não ir para a rádio e nos criticar. Quer ser vereador? Mostre trabalho, não atire pedra em quem já está trabalhando. Essa não é a melhor forma de você fazer campanha. Queria falar da enxurrada do último sábado em Blumenau, que atingiu algumas regiões da cidade de forma isolada, ou seja, em alguns bairros a quantidade de chuva que caiu em pouco tempo foi muito grande, causou muitos estragos, conforme vamos ver alguns vídeos que fizemos. Situação realmente complicada, onde foi triste os danos, por exemplo, lá no lutamento de Primavera, na sede da Associação de Moradores, por exemplo, na Velha Pequena, na região da Rua Lerival Mojo. Aliás, toda essa região ali da Grande Velha, que é cortada pelo Ribeirão, foi bastante atingida, castigada. Também houve quedas de algumas barreiras, muros, muitos alagamentos. Isso ocorreu também em outros bairros, conforme um trecho de um vídeo lá na 470. Tivemos alagamentos em vários comércios, clubes de Cacir, Vela Central, cemitério público, inúmeras residências, na rua ao lado do supermercado Proust. Inclusive, ajudamos durante a noite moradores a retirar a lama de dentro de suas casas. Aliás, trabalhamos muito durante toda a noite de sábado até a madrugada e domingo. E ontem também percorrendo inúmeras ruas e locais atingidos pela enxurrada. E desde o final de semana, estamos encaminhando as demandas para o conhecimento do poder público do secretário de serviços urbanos, através de mensagens, whatsapp, vídeos, ouvidoria, redes sociais, onde todas as reivindicações da comunidade foram encaminhadas. São diversas indicações já encaminhadas, esperamos uma força-tarefa para colocar em ordem as questões mais urgentes, como a retirada de barreiras, limpeza das vias públicas, desentupimento das tripulações, enfim. Quando alguns serviços já começaram a ser feitos, como lá no loteamento do Múlti, por exemplo, e outras comunidades, porém hoje voltou a chover e isso atrapalha, virador Sérgio Sassim, como atrapalha também a falta de estrutura e recursos disponíveis para a Secretaria de Serviços Urbanos fazer um trabalho com mais agilidade e resultado. Falta maquinário, caminhões para desentupir tubulações, ferramentas, enfim. Mas também faltam outras questões. No caso do Ribeirão da Velha, por exemplo, desde a Rua dos Caçadores até o final da Rua José Reuter, há quanto tempo não se faz um desastreamento e uma limpeza daquele ribeirão? Há muitos anos. Onde tratei sobre isso, inclusive, em reunião com o secretário Paulo França na tarde ontem. E isso ajudaria em muito a evitar os estragos causados e prejuízos aos moradores. Outra questão também passa pela conscientização de toda a população com relação ao lixo, aos entulhos, tudo aquilo que é jogado nos ribeirões, em costas, próximas tubulações, pois sempre é possível ver fogões, velhos, geladeiras, estofados, pneus, carcaça de automóveis até, galhos e troncos de árvores, frutos de podas, de limpeza de quintais e muito mais boiando nessas horas. Foi muita chuva? Foi. Quando cai de forma que caiu, fica ainda mais difícil de evitar certas situações. O poder público tem que fazer a sua parte? Tem. Existem obras, melhorias e investimentos que ajudam a evitar os danos, e não adianta o poder público querer lavar as suas mãos? Não adianta. E a população também deve fazer a sua parte. Como vereador, estarei ao lado do povo, sempre fazendo a minha parte, nos momentos bons e ruins. Então, aqui, a gente pode até reprisar as imagens ali, se é a TVL que puder reprisar. A gente pode vivenciar, vereador César, assim, nas nossas andanças aí, e ver como é complicado quando a comunidade é atingida com esses temporais, com essas enxurradas. Mas a gente também vê a deficiência que existe, e aqui eu falei que também falta estrutura, faltam melhores condições para que o secretário Rafael Yans e a sua equipe realmente possam fazer um serviço, um melhor atendimento à comunidade. Teve um exemplo, quando eu estava ontem passando lá na rua José Reuter, na rua Lourenço Mafra, inclusive, em todo aquele parquinho ao lado do reservatório de Samai, foi atingido o vereador Marcos da Rosa. E sequer um garfo, um garfo daquele para recolher entulhos, para recolher aquele material para colocar no caminhão, o funcionário da prefeitura não tinha. Sequer um garfo daquele, uma ferramenta básica para poder trabalhar. Então, tem todas essas questões que a gente também tem que aqui trazer. Falta estrutura, Poder Público de Lumenau, Secretaria de Serviços Urbanos, pelo que a gente pode acompanhar, se esforça, tenta fazer o seu trabalho, mas não tem sequer as condições mínimas, realmente, de, nessas situações aí, poder, com agilidade, ter um tempo resposta para socorrer o povo nas situações aí mais emergenciais, a começar pela limpeza das ruas, a retirada de barreiras, enfim, aquelas questões mais urgentes para normalizar a situação. Então, a gente vai estar atento, vai estar cobrando e encaminhando todas essas questões aí.